Seja bem-vindo, olha aí a galera do YouTube já tá aí, sejam bem-vindos, estamos ao vivo, já tô fazendo um spoiler aqui, entendedores entenderão. Então, galera, seja todo mundo bem-vindo, quem não me conhece, eu sou o Láqua, sou ilustrador, sou professor, gosto de dar aula, gosto de ensinar, faço isso há 23 anos já, já dei aula, tenho um ateliê particular que vai fazer 16 anos, 17 anos, 17 anos, né? E o que mais? Dei aula em faculdade, 10 anos aí, 5 universidades diferentes, realizei meu sonho de... Realizei vários sonhos, né? Dei aula na universidade, foi um sonho, né? Queria dar aula na PUC do Paraná, realizei meus sonhos, 6 anos dando aula lá. Queria dar aula na Positivo, que foi onde eu me formei, dei aula na Positivo. Criar um ateliê, criei meu ateliê. Construí um estúdio de animação e ilustração, também fiz isso. Tudo que eu planejei, tudo que eu sonhei, eu realizei, certo? E esse é o tema da nossa live de hoje. Como que você pode fazer pra realizar os seus sonhos? Esse é o tema da live. Como é que a gente pode fazer pra gente se tornar um grande ilustrador, um grande animador, um grande professor, né? E isso tem... Não é nada milagroso, assim, né? Não é... Óbvio, né? Eu acredito em Deus e acho que Deus ajuda bastante. Mas ele... A gente tem que trabalhar bastante, né? Tem que trabalhar bastante, senão o troço não vai pra frente, certo? Então, que nem falam que o sucesso só vem antes do trabalho no dicionário, né? Então, tem que trabalhar, certo? E daí eu quero ouvir de vocês aí, pra todo mundo... Quem é novo aí no chat, põe um hashtag novo aí, pessoal do Instagram, pessoal do YouTube. Bota um hashtag aí, sou novo ou novo, só pra eu saber se tem gente nova. Quem viu meus stories hoje? Dá um hashtag stories aí. Que hoje o stories ficou legal, hein? Modéstia à parte, ficou bacana esses stories de hoje, hein? Eu mostrei todo o meu... Tudo por trás das câmeras aqui, né? Mostrei minha bancada aqui. Olha só, bastante gente nova aí. Denis, Limão Artes, Tabata, Alexus é sou velho. Débora nova. Vamos ver se tem. O Fragão é velho. Ó, Rian, novo. Galera, novo no canal há pouco tempo. Best Animations, legal. Legal. Mais gente nova aqui, a Claire. Bastante gente nova, né? Legal. Sejam bem-vindos. Olha a Larissa falando que queria ter uma mesa daquele tamanho. Eu mandei fazer essa mesa. Ela tem dois metros. Originalmente ela tinha dois metros por 1,20. Era um super mesão. Que eu usava no meu ateliê pra dar aula. Daí, como no ateliê eu reduzi de tamanho, estrutura. Aí fiquei lá com sete mesas enormes, gigantes. Daí mandei consertar, consertar. Mandei cortar as mesas e fazer mesas menores pra poder ficar em casa, trabalhando e tal. E aí eu mostrei também a minha biblioteca funcional aqui. Um pedacinho dos livros que eu tô usando agora, né? Nesse tempo aí, que eu deixo à vista aqui no meu armário. Mostrei meus Funko Pop, né? Não sei se vocês viram. Funko Pop, ficou legal. E mostrei um Funko Pop ali que é já spoiler. Esse boné é spoiler. Professor, eu preciso fazer um desenho com luz e sombra. Bota a luz de um lado, pega a sombra do outro e desenha. Ou assiste meus vídeos do YouTube que tem uma porrada de vídeo falando sobre isso. Ou melhor, se inscreve no meu curso. Aproveitar e fazer um merchan, né? Se inscreve no meu curso. Tá com inscrição aberta até sexta-feira. Vamos falar aqui, ó. Doze parcelas de R$67,91. À vista R$697. E tem uma coisa que a gente vai abrir pra todo mundo. Desde quem se inscreveu domingo até... Até sexta-feira, exceto o boleto parcelado, vai ganhar o Sketchbook. O Sketchbook. Vai ganhar. Quem comprar no cartão, boleto à vista, Pix, por R$67,91. Menos que uma pizza, né? Doze de R$67,91. Tá muito barato pelo que o curso oferece, né? Meus alunos... Muitos alunos que estão aí online, estão nos chats aí, podem responder perguntas, podem falar com vocês sem... Eles não estão recebendo nada por isso. Eles só recebem bronca. E um pouco de motivação também, né? Então, o Heisenberg. O Heisenberg saiu, né? Eu tirei o Heisenberg. E agora é o LACA. Mas aqui, daqui a um mês, tem um outro cara que vai entrar aí. Vocês vão ver. Tem um outro cara. Então, não vou falar. Vou falar de curso daqui a pouco. Mas vamos falar do tema da live. Tema da live é sonhos. Sonhos, tá? Então, assim... Eu até abri uma enquetezinha hoje perguntando isso. Uma galera respondeu. Foi muito legal. Mas eu queria ouvir de quem está na live. Quais que são os seus sonhos? Não quais são os seus planos. Porque planos, às vezes, não tem a ver com sonho. É tipo alguma coisa que você acha para chegar no sonho. Eu acho que a gente pode fazer um exercício de pensar. Quais são os sonhos? E daí a gente trabalha junto quais seriam os planos para chegar nesses sonhos. Então, não importa qual o sonho que você tenha. Se é um sonho de curto prazo. Se é um sonho de médio ou de longo prazo. Se é um sonho de que nem mandaram de ir para a Disney. Trabalhar na Disney. Ou se é um sonho de abrir uma empresa. Um sonho de ser professor. Um mês. Não é dois. Testemunho recebe zero reais. Tá? O pessoal que deu testemunho lá no meu stories. Ganhou zero reais. E tá lá. Esse professor aqui, ele só tira o couro dos alunos. Ele só se aproveita dos alunos. Olha aí os sonhos da galera. Reflexão. Meu sonho é trabalhar como produtora de animação. Produtor de animação. Produtor de animação. Pra você ser produtor de animação. Tem que conhecer de animação. Não precisa saber animar. Mas é bom fazer um curso pra entender todo o processo de produção de animação. Pra você poder gerenciar uma equipe de animação. É isso que faz um produtor de animação. Ele gerencia a equipe de animação. Ele gerencia o produtor executivo. Tem vários tipos de produtores. Eles necessariamente não tem que saber animar. Mas saber conhecer todo o processo de animação. Toda a técnica. O que envolve as variáveis. Os tipos de profissional. Os investidores. A distribuição. Tudo isso tem que manjar pra poder coordenar a equipe. Olha só. Interessante. De animação tradicional. Legal. Aí você pode ser um produtor independente. Você pode trabalhar com leis de incentivo. Você pode trabalhar com o Pablo... Pablo... PBS? Pérez? Pablo Escobar? SPL? Sérgio Pablo Animation. SPA. É um cara que tá trabalhando hoje, acho que na Espanha. SPA. Sérgio Pablos Animation. Que fez o... Que fez o... Nossa, tô ruim hoje de memória. Fez o... Me ajudem no chat aí, por favor. O que que ele fez? O Klaus? Ele fez o Klaus. Tá? Ele fez o Klaus. Galera do Insta tá meio desanimado hoje, né? Tá meio quietinho. Ele fez o Klaus, tá? Em totalmente 2D. Meu sonho é viver de ilustração. Qual ilustração? Onde? Que tipo de ilustração, né? Fala aí. Meu sonho é deixar um legado pra quando eu me for. Seja como artista ou como educador. Esse é meu sonho. Antigamente eu pensava, eu quero ser animador, eu quero ser ilustrador, eu quero trabalhar com caricatura, eu quero dar aula em universidade. Hoje em dia, meu sonho é parecido com o do Igor aqui. Ficar pros livros de história. Esse é meu sonho. E quando a galera comprar um livro de história da ilustração... Opa, o que que é isso? Não sei, chegou aí. Ah, é presente de aluno. Ó, amor, isso aqui é teu ou é meu? É teu. Ganhei mais um. Ganhei mais um Funko Pop. Do Harry Potter. Legal. Já tem mais um tema aí de cosplay pra fazer. Então, assim, eu também penso nessa linha do Igor. Eu quero que no futuro, quando as pessoas comprarem um livro falando sobre a história da ilustração, o meu nome vai estar lá. Eu quero que quando eu for embora, a galera vai ter acesso a todos os meus cursos, tudo, vai ter acesso ao meu ateliê particular, com aula, com os alunos que eu formei, acesso aos meus livros, acesso à minha biblioteca, acesso a todos os meus sketchbooks, tudo. Tudo vai ficar aí pra vocês, tá? Nada vai ficar pra filho, pra nada disso. Vai ficar tudo aberto pra todo mundo. Claro, né? Tem que deixar uma taxinha pra manter essa instituição lá com a parla aí, né? Pagar os professores, pagar o aluguel do prédio, esse tipo de coisa. Mas isso é um zoninho que eu tenho. Ser um bom animador a longo prazo. Não, dá pra ser um animador bom a médio, curto prazo. Em um ano eu te coloco no mercado de animação. Já fiz isso com vários alunos. Um ano de trabalho, eu coloco quem eu quiser no mercado de trabalho, com um ano de... Só que quem quiser que estiver comprometido, né? Com a ilustração, isso é até um pouco mais rápido. Criar meu próprio desenho animado. Esse é um sonho legal. Eu tenho esse sonho, eu também não criei um curta de animação próprio. Eu tenho uns cinco roteiros, mas eu nunca parei pra produzir, né? Eu tenho uns cinco roteiros aí pra produzir e nunca sentei pra produzir. E o que falta é isso aí. Botar na cabeça e falar, agora eu vou fazer um curta, né? E eu preciso me qualificar em tumbum, ainda que eu não tô pronto. O que mais? Um sonho que tava num mundo cheio de artes. O Luca Gabriel, meio poético aqui. O Lucas fala que quer ser músico. É, legal. Você pode ser músico de desenho animado, né? Você pode ser um... Um músico... Como é que é? De foley? Você pode ser um artista de foley. Que é o cara que faz os efeitos sonoros das animações. Isso é legal. Tem vários... Vários... Como é que se diz? Vídeos no YouTube mostrando os caras da Disney fazendo isso. É bem legal. Olha aqui do Insta. Eu quero a Débora falando. Eu quero ser uma ilustradora do Maurício de Souza. Isso é bem legal, né? O estúdio do Maurício de Souza hoje trabalha tanto no tradicional quanto no digital. E contrata uma porrada de gente. E o traço do Maurício de Souza é um traço tranquilo de aprender. Não tem muito mistério, não. Basta saber um pouco de volumetria e gestual que você chega lá. Mas para poder aplicar no estúdio do Maurício de Souza tem que ter um portfólio já direcionado com o traço do Maurício de Souza, né? E personagens. Tem um traço autoral também. É sempre bem-vindo para você mostrar que tem um diferencial, né? Olha a Tainá aí. Meu sonho é trabalhar com animação e o 2D ainda. Amo desde criança. Eu também. Desde criancinha eu gosto de animação 2D. Trabalhar com animação. Então precisa manjar muito de desenho gestual. Muito de desenho gestual. Quem quer trabalhar com animação, no meu curso tem o módulo 4 de gestual e o módulo 5 de gestual aplicado a personagens. Por que tem dois módulos dedicados com 5, 6 aulas só ao gestual? Porque o meu curso de ilustração do meu cacete é um preparatório para animação. Para um curso de animação. Não precisa ser o meu curso. Para qualquer curso de animação, tá? Quando você cair lá num curso de animação 2D, você vai ter um diferencial que outras pessoas não têm. A maioria dos cursos, o que eles oferecem? Eles oferecem ferramenta. Eles oferecem tipo, ah, se qualifique no after. Se qualifique no to boom. Se qualifique no blender e tal. No 3D, etc. Mas eles não ensinam a animar, né? Muitos desses. Não estou falando de todos. Mas a maioria não ensina a animar. Não ensina o que que são. Como aplicar os princípios de animação. Como pensar no timing. No acting. Não ensinam sobre acting, que é o mais importante na animação. Não ensinam sobre cultura de cinema. Sobre enquadramento. Sobre planos. Isso também tem no meu curso do Dom ao Cacete. Módulo 6. Eu ensino sobre composição com planos cinematográficos. Não é assim. Esse troço de aprender perspectiva e achar que vai fazer cenário. Para mim, eu não aprendi desse jeito. E eu não ensino desse jeito. Serve para algumas coisas. Mas para desenhar de uma maneira livre e divertida, não serve. Só causa frustração e ansiedade. Essa é a minha opinião. Se alguém discorda, fica à vontade. Se você é hater, bota um dislike lá para mim. Ou tumultua aqui o chat também. Eu gosto de hater. Quero lá. O Felipe Morão falando. Quero trabalhar em animação como character designer e animador. Muitos entram na produção de animação como character designer. Muitos usam essa ponte para entrar como desenvolvedor de personagem. E depois acabam migrando para animação. Dá para usar isso como uma escadinha. Começar desenhando personagens e depois partir para animação. Tem muitos. O Peter Docter, o cara que dirigiu o Up, da Disney. Dirigiu o... Agora, dirigiu o Soul, da Pixar também. Que é o do Jazz lá. Junto com o Kevin Powers. Acho que é Kevin Powers. Muito legal. Esse cara cria personagens e também sabe fazer animação. E agora dirige as animações. Obrigado, Nelson. Abraço. Eu sou apaixonado por animação. A Maria aprendeu todos os processos, mas eu achei um curso aqui no Brasil. Tem o meu curso, mas ele ainda não está gravado. O meu curso de animação, acho que só 2023, tá? Porque, como eu falei, eu ainda preciso aprender a mexer no Tumbum e no Blender. Na parte 2D do Blender. Eu quero oferecer dois cursos. Usando a ferramenta do Blender, que é gratuita. Fica mais acessível. E usando a técnica do software do Tumbum, que é um software caro, mas ele é o software que é mais usado, sei lá, 90% dos estúdios de animação no mundo estão usando ele. Então, é um curso que vai preparar para o mercado de trabalho. Então, tem que investir. Mas é bom fazer o curso do Dom e o Cacete, que está aberto às inscrições agora, essa semana, por 12 parcelas de R$67,91 no cartão de crédito ou à vista, no boleto e no Pix R$6,97, tá? Por quê? Porque isso vai te dar a base para você se tornar um animador. Garanto para você. Está barato. Sonho. Está barato esse sonho, hein? Meu sonho é ser desenhista e fazer animação. Olha o Daniel aí, ó. O Daniel, ele tem 7 anos, galera. E ele já desenha com o método Lá com a Parla de aprendizado. O Daniel, ele sempre manda os desenhos dele. Fantástico. Para um garotinho de 7 anos, ele está muito bom. Quando ele tiver uns 10, já vai estar apavorando aí. Já vai ser navegador do curso. Isso é uma coisa que a gente tem no curso, né? A gente tem navegadores. O que são os navegadores? São ilustradores profissionais. São três navegadores que atendem os alunos por três meses, gerando mais vídeo tutorial, mais tudo, assim. Ajudando, orientando os alunos do curso, tá? Então, os alunos são separados, né? Quantidades, porções iguais para cada navegador. E aí, você bota a hashtag Timi Pathy, Timi Júlio, Timi Gui, né? E escreve a tua dúvida, eles vão mapear todas essas dúvidas e vão fazer vídeos coletivos, né? Para tirar a dúvida, reforçando o conteúdo que vocês já vão ver no curso do meu cacete. Só que uma outra visão, um outro ilustrador, um complemento, né? Então, isso é um diferencial que o nosso curso tem que não tem em outro curso. Não tem. Por quê? Porque eu formei uma porrada de ilustradores. E hoje, eu posso pegar o telefone, ligar para alguns e falar, cara, me dá uma ajuda aqui, quer trabalhar para mim? E bastante gente participa, né? Quer trabalhar junto, quer fazer parte dos meus projetos, tá? E isso é um diferencial do meu curso. E você tem por isso por três meses. É bastante tempo. Vou falar de uma coisinha. Vou continuar um pouquinho jabá aqui e tenha um pouco de paciência, tá? Deixa eu mostrar meu Funko Pop aqui, ó. Harry Potter. Muito massa, né? Vou colocar na minha coleção aqui. Eu acho que eu vou fazer um cosplay de Harry Potter para um dos lançamentos. Vou botar um cachecolzinho, um aclinho, vou botar um... Vou pegar uma faca, vou fazer um Z na minha testa e vou deixar meu cabelinho crescer, assim, com a franjinha para frente. Ela falou do Klaus aqui. Óbvio, gente, vendo a aula do Aaron Blaze. Aaron Blaze é um bom professor de animação. A didática dele não é muito boa. Mas ele é um excelente professor de... Ele tem muito conhecimento de animação. Ele trabalhou na Disney, né? Ele é bem melhor que eu. E ele foi diretor do Irmão Urso. Ele trabalhou em trocentos longas, né? Mas a metodologia dele não é tão boa quanto a minha. E é barato. O curso dele é barato também. Outro curso de animação bom, ICS, com um cara chamado Paulo Ignes. É um curso de 10 meses, se não me engano. Intensivão. Cara que trabalhou na Disney também. Só que é um curso pesado. Para quem está muito iniciante, muito cru, já não aconselho, tá? Começa com as coisas mais básicas aí. Olha aí a galera entrando. Vamos lá. Galera do Insta, vamos agitar aí, né? Vamos mandar comentário. Escrevam quais são os seus sonhos. Aqui o Doug falando. Amo aquarela. Show de bola. Aquarela é um material, um dos primeiros materiais que eu aprendi a trabalhar no tradicional. Quando eu comecei a migrar do digital para o tradicional. Fiz o processo contrário, né? Eu era um ilustrador digital e migrei para o tradicional. Porque eu percebi que no digital eu não conseguia me desenvolver porque faltava o conhecimento do tradicional. Foi isso que eu percebi. E daí por isso eu falei, esse era o meu sonho. Esse era um sonho meu. Com 16 anos eu comecei no digital. Desenhava no papel, obviamente. Mas não pintava nada no tradicional. E daí eu, com 16 anos, comecei a trabalhar com ilustração digital. E isso foi em 98. E em 2005, 2005, né? Você vai ver. Nove anos depois, eu fiz meu primeiro livro infantil. Em aquarela. Ali eu falei, não quero mais o digital. Quero o tradicional. De 2005 até 2015, eu trabalhei com o digital. Até porque eu fiquei dando aula nas universidades de ilustração digital. Modelagem 3D. Animação 3D. Efeitos especiais. Enfim, uma porrada de coisas que era digital, né? Eu dava aula no curso de design digital da PUC. E daí eu falei, um dia eu vou ser ilustrador só tradicional. E vou dar aula só de tradicional. Isso foi em 2016 que eu comecei. Em 2016, eu falei também que um dia eu vou ser professor online. Não sei como, mas eu vou ser. Aí, paguei para fazer uma plataforma. Mesa de luz que você recomenda. Da Sinoarte. Para responder rapidinho aqui, antes que suma. Levi. Sinoarte. Comprei a minha no Mercado Livre. Bem boa. Já faz cinco anos que eu tenho ela. Então, assim, em 2016, eu desembolsei 13 mil reais. Para refazer minha logo. E fazer uma plataforma online. E eu fiz. Eu consegui fazer. Só que eu não usei ela. Eu nunca parei para gravar o curso online. Ela estava pronta desde 2017, praticamente. E daí veio a pandemia. 2020. E daí eu falei. Agora está na hora de realizar o meu sonho. De ser professor online. E aí eu fiquei cinco meses gravando o Dom Alcacete. O mestre ilustrador. Cinco meses. Foram um mês praticamente só gravando. Quinze dias. Vinte dias. Não lembro agora. Mais uns dois meses editando. A edição, para quem conhece o curso, sabe. Que é uma edição do curso. Que tem um diferencial também. Porque eu gravei com três câmeras. Eu gravei com uma câmera frontal. Eu gravei com uma câmera de topo. E gravei com uma câmera over shoulder. Uma lente tele. Uma meia tele. Numa Nikon. Para gravar. Para pegar bem os detalhes. A texturinha do grafite. E tal. E eu fiz uma edição dinâmica. Onde eu falo para a câmera. Vai para topo. Com o PIP ali. Com o picture in picture. Eu vou mostrar para vocês. O que é um picture in picture. Isso aqui. Isso é um picture in picture. Aqui está a câmera de topo. Então. Isso é um picture in picture. Eu fiz manualmente. Eu não tinha equipamento. Na época. Foi tudo na mão mesmo. E foi muito massa. Assim. Gravei o curso. Ficou bem legal. A luz está legal. O áudio está legal. Foi tudo feito. Assim. Com o equipamento que eu tinha. Gravado com o iPad de topo. E ficou legal. Então. Nossa. Uma mensagem desesperadora aqui. Então. Esse era um sonho. Realizei o sonho. Estou aqui com vocês agora. Fazendo live. Realizando o meu sonho. De ser professor online. Né. E quem sabe. Eu vou. Quem sabe não. O digital vai voltar também. Eu vou. Eu vou provar para vocês. Que tem um jeito bem legal. De fazer digital. Tá. Mas isso é um. Projeto mais para frente. Tá. Por enquanto. Vamos trabalhar no tradicional. Então. Quem não se inscreveu aí. Do Dom Cacete. Está perdendo tempo. E vai ficar quebrando a cabeça. Né. Eu vou te dar três opções. Opção número um. Você pode ignorar tudo isso que eu estou falando. Tudo isso. Sai da live. Dá um dislike. Né. Se você está no Insta. Vaza. E você continua a tua vida. Né. De repente frustrado. Porque você trabalha num. Num emprego que você nem gosta. Frustrado. Porque você. Tenta desenhar e não consegue. Frustrado. Porque não. Ninguém te apoia. Ninguém te motiva. Né. Frustrado. Né. Pode continuar nessa vida aí. Opção número dois. Você pode. Trilhar o caminho. Autodidata. Autodidata. Né. O que que é o autodidata? É aquele cara que vai tentar por conta própria. Vai fazer como eu fiz. Uma boa parte da minha carreira. Mas não por opção. Porque no início. Não tinha. Hoje em dia você tem acesso. Ao universo. Né. A tudo. A todos os livros. A todos os artistas. Se eu quiser. Eu mando um direct agora. Para um cara dos Estados Unidos. E eu falo com ele. Né. Eu entro no meu LinkedIn. Faço contato com. Com os caras da França. Da Espanha. Com quem eu quiser. Né. E. Na minha época. Para você chegar perto. De um ilustrador. Aqui. Eu tentei falar com os ilustradores. Aqui da cidade. E os caras simplesmente falaram assim. Ó. Bicho. Continua desenhando aí. Continua se esforçando. E um dia você vai ser foda. Pronto. E aqui tinha um cursinho na Gibiteca. Fiz um curso na Gibiteca. Com uma merda. De um professor. Né. Que mais. Me fez quase desistir de desenhar. É. E é isso. Né. E fui pingando. Fui pegando coisinha aqui. Coisinha ali. Ia para o Rio de Janeiro. Fazer um workshop de três dias. De cinco dias. Na Animamundi. E fui pegando as coisinhas. Fui pegando meu dinheirinho. Comprando DVD de animação. Comprando livro. Investindo no que dava. Né. Pegando um tutorialzinho de internet aqui. Outro ali. Demorou vinte. Vinte e cinco anos para chegar, né. Aqui. É. Me arrependo? Não. Eu não tinha opção. Eu não tinha opção. Era esse o. A opção que eu tinha. Batalhar. Trabalhar. É. Aproveitar todas as oportunidades. Tudo que apareceu na minha frente. Eu peguei. Tudo. Teve uma vez que um cara me chamou para participar de um curta. É. É. O cara me chamou para participar de um curta. É. Que. Que. Era dois, três meses. E que ele ia me contratar por dois, três meses. Por uma merrequinha. Assim. Tipo. Sei lá. Uns. Duzentos reais. E. Eu ia. Até a. Eu ia até a casa dele. Que era lá na puta que pariu. Eu morava tipo. Do outro lado da cidade. Eu tinha que pegar. Três ônibus para chegar. Tá. Não. Dois ônibus. E eu andava a mais dez quadras para chegar na casa dele. Que era o estúdio dele. E não tinha. Uma porra de um café para tomar. Tá. E. Eu ficava a tarde inteira lá. Feliz da vida. Mexendo num software que se chama Morro. Que depois evoluiu para. Para o TV Paint. Que é um software francês. Se eu não me engano. E fiquei lá fazendo intervalação. Eu já era animador. Eu já era animador. Eu já sabia fazer animação. Mas eu fiquei fazendo intervalação para ele. Tá. E tinha um monte de coisa errada. Mas eu corrigi. Fiz lá junto com ele. Participei. Né. Era o que tinha ali. Era a oportunidade que tinha. Né. E eu queria estar ali. Praticando. Fazendo. Me qualificando. E fui atrás. E deu certo. Né. É. Legal. Juscenil. Juscenil é um aluno nosso. Dom Cacete. Turma seis. Que abriu agora. Acho que é. É. Produzir livros de animação. Livros e animação infantis. Isso é muito legal. Né. Tem muito. Muito campo para isso. Né. Tem muita gente no YouTube agora. Produtores independentes. Pessoas particulares. Influenciadores. Não precisa ser influenciador grande. Não precisa ser o Whindersson Nunes. Pode ser influenciadores menores que tem. Que querem investir, né. Na sua imagem. Investir em produções e tudo. Com animação. Tipo galinha pitadinha. Jacaré Elvis. E coisas melhores também, né. Uma coisa mais, sei lá. Pepa Pig. Lola e. Não sei o que. E Lola. Enfim. Então tem. Posso aproveitar para divulgar minha vaquinha? Não. Não. Eu estou. Eu estou divulgando meu curso. Você quer. Você quer pegar carona na minha janelinha? Nem fodendo. É. Não. Agora não, cara. Agora não. É. Mas não. Se você que não gostou. Dá um. Dá um dislike lá no YouTube. Mas eu estou falando aqui de coisas mais importantes, né. De. De sonhos de vocês. Estou lendo aqui. Eu estou baixando o site aqui. O. O chatzinho. É. Então. Sétima arte. Não sei o que. Vou roubar. Estou planejando meu primeiro livro infantil. Olha a Marcela. Marcela também é a nossa aluna. Acho que da turma 3, se não me engano. É. Da turma 3. Obrigado, Diogo. Ela. Ela já é. Ela começou. Ela já. Acho que desenhava um pouco. Fez o nosso curso do mestre ilustrador. Dom. O cacete. É. Eu te entendo, Doug. Eu te entendo. Depois, se ele manda um direct, a gente conversa. Então, ela fez o curso, né. Do Dom. Terminou. Pegou a faixa preta, se eu não me engano. Quem pega a faixa preta. Só para lembrar. Quem pega a faixa preta, ganha um troféu. Ó. Ganha um troféuzinho. Que é um desenho meu. Eu que fiz o desenho desse samurai. Que é o mestre ilustrador. E mandei um amigo meu modelar. E... E... E imprimi. Com o meu navegador, o Júlio. Que tem uma impressora 3D. Então, ele que cuida disso para mim. Tá? Esse troféu. Tem muito carinho por ele. E ele é um presente que eu dou para quem está inscrito no curso. E termina o curso. E inscreve para a faixa preta. Você tem 6 meses para concluir essa trajetória. 6 meses. O curso é 60 dias. Você se qualifica como ilustrador. Ok? 60 dias. 8 semanas. Você faz o curso. E se qualifica como ilustrador. Agora, para você terminar. Para você entregar a faixa preta. 6 meses você tem para fazer todos os exercícios do curso. Tem pessoas que fazem mais devagar. Querem fazer com mais paciência. Querem... Enfim. Fazer devagar. Não tem problema nenhum. Ou querem fazer 2, 3 vezes o curso. Também pode. Tem alunos meus que fizeram isso. Já fizeram e refizeram o curso. Porque a cabeça muda. O cara pega a técnica ali. E vai vendo que dá para evoluir cada vez mais. Para aprofundar. Então, ele não é um curso estático. Ele é um curso que nem água corrente. Ele sempre está se modificando. E você tem 6 meses para entregar. O teu portfólio. O que é o portfólio? São todos os exercícios do curso. Todos os desafios oficiais do curso. Quais são os oficiais do curso? São só 3 desafios. Para dar tempo. De você poder fazer esses desafios. Que está na plataforma. No módulo bônus. Tem o módulo lá. Que é desafio do faixa preta. Lá tem 3 desafios. E aí você vai colocar seus desenhos. Que você fez a mais. Desenhos que você fez na live junto comigo. Desenhos que de repente você fez. Vendo um vídeo do YouTube. Os meus vídeos do canal do YouTube. Tem bastante. Então, você recebe. Isso aqui de presente na sua casa. Para você comemorar. Junto comigo. A gente já tem 26 ou 27 faixas pretas. Que eu estou devendo mandar para eles. Já pensou em ser ilustrador de livros didáticos? Já fiz muito livro didático. Muito. Muito livro didático. O que mais tem para fazer no mercado. É livro didático. E livro infantil. Acho que as coisas que mais tem. É livro didático e livro infantil. Tá? Olha só. Um testemunho do Juscenil aqui. Certa vez. Fui procurar um animador aqui da minha cidade. Qual cidade que é Juscenil? Para pegar algumas orientações sobre animação. E ele me encheu de blá blá blá. Depois ele me disse. Vai lá. Vai animando do seu jeito. Pois é. Isso aí é profissional medíocre. Que ele tem medo de compartilhar o conhecimento dele. Porque ele acha que alguém vai tomar o trabalho dele. E muito pelo contrário. Quando você compartilha o teu conhecimento. Eu, por exemplo. Estou há 23 anos compartilhando conhecimento. Belém do Pará. Belém do Pará, o Juscenil. Hoje em dia não tem essa. A internet está aí. Você tem acesso a tudo. Então não tem. Por quê? Não tem nem como esconder o ouro. Então assim. Eu fiquei 23 anos aí dando aula. E eu sempre tive essa cabeça. Essa mentalidade. De que eu precisava compartilhar. Porque a quantidade de trabalho é muito superior. A quantidade de profissionais que tem no mercado. Para atender esses trabalhos. Então assim. Ao mesmo tempo que tem muita gente desenhando. Tem pouca gente profissional. Tem pouca gente com traço profissional. Com a qualidade. Com diferencial. Com traço autoral. Que é isso que eu procuro desenvolver com os meus alunos. E aqui em Curitiba. Eu dei aula presencial. Nesses 23 anos. Nas faculdades. Formei mais de 5 mil alunos. No meu ateliê. E eu tenho em todos os estúdios aqui em Curitiba. Todos. Spirit Animation. Dogzilla. Kabong. Eu tenho aluno no Canadá. Trabalhando na Mercury Filmes. Eu tenho dois alunos no Canadá. Enfim. Eu tenho uma porrada de alunos que estão nas empresas. Trabalhando com traço autoral. E pagando as suas contas. Ganhando a vida com ilustração e animação. Mas não é assim que a gente faz não. Com quem quer aprender. Não é assim. Tipo. Ah. Vai desenhando aí. Nossa. Se fosse só isso. Era só qualquer macaco. Aprendia a desenhar. Qualquer idiota aprendia a desenhar. Não é assim não. É com orientação. É com mentoria. É com curso. É com motivação. Aliás. No meu curso do Dono Cacete. Tem um bônus especial. Que não foi divulgado. Não foi divulgado. É um negócio que a gente entrega. Que vocês nem estão sabendo. Que são 20 aulas. 20 aulas. Onde eu falo de coisas que vão além da ilustração. Vão além do desenho. Que é bloqueio criativo. Como você se organizar. Como você fazer. Como você montar um portfólio. Como você lidar com o cliente. Como você atender. Então tem lá 20 aulas a mais. Que eu gravei. São 20 lives. Que eu gravei. Que são lives falando e desenhando. Toda live eu fazia toda a parte teórica. Para você se qualificar como ilustrador. E depois eu ficava mais uma hora desenhando. Mostrando uma técnica. No sketchbook. Então isso aí eu fiz uma maratona de lives. Que ficou de presente. Eu nem anunciei isso na abertura aí. Da turma 6. Porque isso é um presente que vai aí. De lambuja. Boa noite pessoal. Tudo bem? Estou participando de um concurso. Para o Zul de Belgrado. Sérvia. Tema Leão. Criei o personagem baseado nesse tema. Isso é ser caracterizado? Exame? Sim. Sim. Olha só. O Carlos da turma 3. Que é um excelente ilustrador. Caricaturista. Ele está participando de um concurso para o Zul de Belgrado. Ah sim. Para o zoológico de Belgrado, Sérvia. O tema é Leão. Então você pode criar um personagem. Você pode criar uma charge. Você pode criar um cartoon de humor. Isso aí é um excelente portfólio. Você falou sobre traço autoral. Sei que é muito importante saber criar. Mas quando dá um branco. Posso buscar inspirações? Por exemplo, fotos de coisas reais. Isso faz parte do processo. Isso faz totalmente parte do processo. Você buscar por referências no mundo real. Para você ser um ilustrador. Você tem que ter um repertório. E esse repertório vem no mundo real. Isso eu falo no módulo 1. Do Dom é o Cacete. Você tem que buscar. Você tem que sentar com o teu sketchbook. Sentar numa praça. Desenhar. Sentar num shopping. Desenhar. Viajar. Desenha. Foi lá para a cidadezinha no interior. 100 quilômetros da tua cidade. Desenha. Foi para um aquapark. Desenha. Foi para uma pousada. Desenha. Tudo que você está vendo. O tio da pipoca. O cachorro. A piscina. A cadeira que está ali. Espreguiçadeira. A rede. O coqueiro. A praia. O prédio que você viu histórico. Tudo. Você desenha tudo. E isso vai entrando na sua cabeça. E isso vai gerando um repertório. E esse repertório vai junto com as influências artísticas. Aqueles artistas que você gosta. Isso tudo vai virar o traço autoral. Quanto tempo? Não sei. Eu não tenho uma precisão matemática para falar sobre isso. Mas eu tenho alunos que chegaram no traço autoral em seis meses. E eu tenho alunos que demoraram um ano, dois anos, três anos, quatro anos. Tem alguns que estão até hoje procurando. Porque tem um traço muito diversificado. Olha aí a Jana. A Jana já fez as 20 aulas. Legal, Jana. Já está assistindo as aulas. A Liana Fink. Olha aí o Igor. O Igor é nosso aluno. É aluno do Gigante também. A gente tem um curso para profissionalização de ilustradores. Para aprender a fazer negócio e ganhar dinheiro com ilustradores. Se chama Gigante Ilustrador. Ele está disponível com desconto para os alunos do Dom Cacete. Olha aí a Roberta caminhando para a faixa preta. Tem uma galera indo para a faixa preta. Muito massa. Porque o que acontece na faixa preta? Não é assim. Terminou o curso. Aplica o portfólio. Parabéns. Você ganhou a faixa preta. Não. Você ainda ganha uma avaliação do seu portfólio. Eu sento. Eu olho o portfólio inteirinho. Eu olho todos os exercícios do curso. E eu mando um textão para você falando. Cara, parabéns por isso. Gostei muito do teu gestual. Acho que você está muito bom na volumetria. Gostei da sua aquarela. Acho que você pode investir mais no seu lápis de cor. Acho que você pode estudar mais um pouquinho disso, 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 daquilo. Continua a sua caminhada. Conte comigo. Olha a Marcela. Não desenhava nada e peguei a faixa preta sim. Montando todos os meus trabalhos e vi minha evolução. Legal, Marcela. Obrigado. Olha a Glaucia. Gente, estou empolgada com o curso. Sinceramente, estou avançando o meu desenho. Claro, não dá para ser um ilustrador profissional com dois meses. Mas já dá para destravar o traço. Faz o curso e se dedica. É isso aí, Nelson. É isso aí. Se com dois meses dá para fazer já um boom, assim, né? Dá para explodir. Imagina um ano, que é o prazo que você tem para fazer o curso. Um ano. E ainda tendo durante um ano, doze encontros ao vivo comigo. Doze encontros. Todo início de mês ali, num sábado de manhã. Eu fico das nove ao meio-dia. Fico quarenta minutos tirando dúvida, tá? Para poder interagir com os alunos. E fico mais umas duas horas, duas horas e meia, desenhando, passando técnica nova. No aulão passado que teve, eu falei sobre hachuras, nanquim. Falei sobre aguada e nanquim. Fiz lá uma ilustração falando de volume, luz, sombra, etc. No aulão retrasado, eu falei sobre desenho de mãos. Tem um mini-tutorial no curso, né? Que é outro bônus que a gente nem divulga para quem quer se inscrever no curso. Que são dez mini-tutoriais que estão à disposição para você fazer mais atividades. Mais, aprender mais ainda. Que são dez mini-aulas ali. Um passo a passo para você se qualificar em mais coisas, né? Então, tem bastante coisa. Olha aí, a Ana Vilar. Ana Vilar, estou super animada em participar do seu curso. Sou de Santos e não tem muita gente da área aqui. Adoro desenhar, usar nanquim, achura, guache, mas preciso melhorar. Legal, Ana. Seja bem-vinda aí para o curso. Espero que você goste, né? Aí depois você me manda um feedback. Aliás, se você entra no curso e não gosta, você tem 14 dias para entregar de volta o curso e receber teu dinheiro todinho de volta, tá? 14 dias, ok? Então, dá tempo de você assistir o módulo 1, módulo 2, que já cai com a mão na prática. Se você achar que o curso é muito básico, ou é muito avançado, ou não é a tua cara, devolve, sem grilo, sem... Não vou ficar triste com você. O importante é o quê? Eu busco... Eu quero criar uma rede de ilustradores. Assim como eu criei uma rede no presencial, sei lá, mais de 4, 5 mil pessoas, hoje eu pego o telefone e falo assim, ó, fulano, eu estou com um trabalho aqui de caricatura em evento, eu preciso de 3 caricaturistas para um evento, até aconteceu isso agora, uns dois meses atrás. O cara precisava de 3 caricaturistas para atender uma cidadezinha palmeira, que fica a 100 quilômetros aqui de Curitiba. Cara, fui lá, montei o orçamento, falei, ó, liga para tal, tal, tal aluno. Não ganho 1 real para fazer isso, mas eu ganho a satisfação de indicar, de ver meus alunos crescer, né? Então hoje eu tenho essa rede de alunos que eu consigo indicar, né? A Anakiel, da turma 3 ou 4, ela mandou hoje um link de um estúdio que está contratando, eu acho, ilustradores para criação de personagem, etc. Fui lá e divulguei, divulguei no Gigante, que a galera do Gigante são os que estão profissionais já, né? São os que estão fazendo negócio já, né? E divulguei lá e a galera mandou seus portfólios. Ó, o Cristiano, atenção do professor e dos navegadores é real, sempre aconselhando e verificando as ilustrações. Eles sempre acham pontos importantes para melhorar o notificado. Obrigado, Cristiano. Ó, essa pergunta é boa, sempre me fazem. Yuri, Basic, você acha que vale a pena estudar anatomia realista, mesmo querendo ir para a área de cartoon? Não precisa, não precisa. No meu curso, eu só abordo anatomia humana no módulo 4, para você entender como é que funciona a dinâmica do corpo, a musculatura do corpo, para você poder fazer o desenho gestual. Então, eu falo da cabeça, da caixa torácica, do quadril e da coluna vertebral, para você entender como que isso se aplica no desenho gestual, tá? Então, você tem ali uma base anatômica para você aplicar no desenho gestual. Mas, para fazer cartoon, o cartoon tem toda a lógica dele, ele tem todo o universo dele, que é separado do realismo. Agora, quando você quer fazer um cartoon com proporções, com estruturas musculares, com estruturas musculares, exageradas no cartoon, aí é bom você juntar essas coisas, do estudo anatômico com o cartoon. E aí você vai ter. Pesquisa um cara que eu adoro, chamado Sean Galloway. Eu me inspiro muito no trabalho dele, ele faz desenhos de super-heróis, mas de uma maneira bem cartunesca, e bem exagerada. Eu gosto bastante do trabalho dele, tá? Legal. Vamos ver mais comentários aqui do YouTube, então. Ó, o Best Animated está falando um ano, só me falta a grana, a vontade não falta. Assim que puder ele fazer o seu curso. Não deixa passar essa oportunidade, cara. Não deixa. Tá? Primeiro, a próxima turma, o preço não vai ser o mesmo, tá? A próxima turma não vai ser o preço mesmo, tá? A próxima turma, eu não sei se vai ter os mesmos bônus que eu estou dando agora, que é o quê? O Sketchbook, né? O... Quem se inscreveu no domingo ganhou a cartela de adesivos. O valor, né? Doze parcelas de R$67,91. Cara, se você deixar de comer um delivery, um hambúrguer por mês, uma pizza no mês, você faz o meu curso. E outra, daqui a dois, três, seis meses, você está ganhando dinheiro. o primeiro trabalho que você fizer com a técnica que eu vou te ensinar, você já paga o teu curso inteiro, tá? Eu já tenho relatos de vários alunos que já pagaram o curso mais de uma vez, né? Já pagaram várias vezes o curso, se quiser, né? Quando não tiver mais descontos, vão ter se arrependido de não ter entrado no curso. Olha o Felipe Morão aí, dando uma bronca na galera, satanizando a galera. Falando, nossa, se você não comprar o curso, você vai queimar no mármore do inferno. Legal. Suê, o curso é muito bem estruturado, a didática do professor é ótimo, a atenção dos navegadores ajuda demais na conta. Até os ângulos da câmera são pensados para aprender o melhor. Isso é verdade, né? Isso é verdade. E isso não tem, eu acredito, até agora, eu não vi um curso que fez o que eu fiz, tá? Se tiver um curso assim, você me manda o link que eu quero assistir. porque eu fiz o curso com câmera de topo e uma overshoulder e eu editei o curso, eu não pedi para ninguém editar. Por quê? Porque o conteúdo, enquanto eu estou falando, às vezes, eu preciso de um plano geral para mostrar o todo da técnica. E às vezes, eu preciso de uma câmera fechadinha no desenho para a pessoa ver até o rabisquinho, até a sujeirinha do grafite para ela perceber o que eu estou fazendo. Então, tem toda essa dinâmica, essa lógica no curso que eu ainda não encontrei um curso parecido comigo, tá? Se tiver esse curso, eu vou achar outra coisa para botar no meu curso para ser mais exclusivo ainda e não vou deixar a concorrência me passar a perna, ok? Sou competitivo para caralho, tá? Ultimamente, estou dedicado em retrato, essas coisas. Você acha uma forma interessante já ir mudando algo para tentar achar seu traço ou esse método é ruim? Não, se você está no retrato, o problema do retrato é o seguinte, retrato é ganha quem tem a mão mais treinada, quem tem o olhar mais treinado, certo? Então, eu enxergo melhor, eu treino melhor a minha técnica e daí eu reproduzo a foto melhor, eu faço o melhor retrato, né? A prova disso é o Charles Lavezzo, né? Que é um dos melhores retratistas aí que eu conheço do Brasil, pelo menos, né? E ele tem um curso de retratista, né? Forma uma galera com retrato. Mas é aquilo. O que vai fazer um retratista? Máximo embalagem de suco, né? Embalagem de barrinha de cereal, o que mais? Vai fazer desenho de livro de história, retrato de figuras importantes da história, um retrato de família, retrato de cachorro, retrato de gato, retrato de gato, o que mais? Assim, as possibilidades são bem limitadas, tá? Eu, há muitos anos que eu trabalho e eu consigo enxergar isso, que as possibilidades são um pouco mais limitadas. No cartoon, você vai trabalhar no desenho animado, com storyboard, com animação 2D, com animação 3D, com criação de personagens, com concept art, com background design, você vai trabalhar em games, com criação de personagens, com splash illustration, você vai trabalhar com ilustração didática, infantil, com ilustração publicitária, com uma porrada de coisa, né? Então, assim, as possibilidades, quando o cara fala assim, ah, eu vejo um monte de gente curtindo, assim, ah, olha só que massa, o cara fez um gato realista, parabéns, né? Pede pra esse cara fazer um gato igual o gato do sol, da Pixar. Pede pra ele colocar uma expressão facial no gato, fazer um gato com squash stretch, assim, né? Que eu ensinei isso na, na, de graça, na, agora no laboratório de desenho, né? Pede pra ele fazer isso. Garanto que ele vai ficar se batendo um tempão e não vai sair coisa tão boa assim. E eu garanto que um cara que só estudou cartoon tira isso de letra dando risada em meia horinha. Certo? Ah, legal. Perguntas no, no YouTube. Joana Elize dando boa noite. Robson, boa noite. Ó, o Cristiano quer ser quadrinista de referência em um panorama internacional. Essa, essa coisa do, do quadrinhos, tá? O módulo 6 lá do meu curso deu a base de planos cinematográficos, tá? E aquela base de, de perspectiva isométrica com aplicação na cólica. Beleza. Pra ser quadrinista, desenho gestual, é, criação de personagem, é, aplicação de luz e sombra, talvez estudar uma questão do alto contraste, que tem aquele livro do, do Ink, né? Depois eu passo, se você me chama no, no, no direct que eu mando o link do livro. Mas tem um livro Ink e não sei o quê, que é um de aplicação de alto contraste pra quadrinhos. Agora tem o Ink 2 já também. É, por que que eu falo do alto contraste? Porque é uma linguagem que você faz o quadrinho, ela é impactante, né? E, e ela, você faz a impressão barata, né? Em preto e branco, tá? Pro teu quadrinho, tá? É, mas tem um aluno meu, o, o, Lui, Zuccherelli, ele fez com 15 anos de idade, ele começou a fazer um quadrinho comigo e terminou com 16 anos e meio. Ele ficou um ano e meio fazendo um quadrinho totalmente atoral, eu tenho, só existe uma cópia desse quadrinho que tá comigo, porque ele imprimiu uma cópia e me deu, tá? E, e se chama, eu não lembro, eu vou mostrar isso numa live pra vocês. Ele fez inteirinho na Guadinanquim e Ashura. Espetacular, assim, espetacular. Ele só não tinha maturidade na época pra imprimir o livro. Não tinha maturidade. Ele tinha família rica, com grana, mas ele não tinha maturidade e ele ficou receoso de imprimir o livro dele, tá? Que foi inspirado numa obra de um Jorge Luiz Borges, um negócio assim. Depois me lembra numa live e eu mostro esse quadrinho que é fantástico. Ó o Dan Woods aqui, o Daniel. Meu sonho é fazer animação 3D de jogos, de Roblox e de Minecraft e ser desenhista. Desenhista, Daniel já é, né? Já tá encaminhado. trabalhar com 3D, tem uns videozinhos meu no YouTube que ensinam bem o basiquinho do 3D lá no Maya, né? Começa no Maya, talvez, ou no Maya Estudante, que é de graça. Ou, de repente, você vai pro Blender, que é um software bem evoluído, que é gratuito, e você começa... O Blender tem muito, muito tutorial gratuito disponível. Por quê? Porque ele é um software... Como é que eles chamam? Freeware. Cara, ele é um software desenvolvido com código aberto, né? O mundo inteiro trabalha pra alimentar esse software. Então, ele é gratuito e tem muito conteúdo gratuito. Ó, o Best Animations. Penas que te conheci esse ano. Se fosse há dois anos atrás, estaria formado e ganhando dinheiro. Mas, meu, quantos anos você tem? 80? Né? Eu, quando estiver com 80, vou estar desenhando ainda, vou estar dando aula. vou estar aqui nas lives ainda, enchendo o saco. Né? Você tem... Começa agora. Não tem essa de idade. Você pode ter... Eu tenho alunos... Eu tenho uma aluna que fez aula comigo quando tinha 64 anos. Ela fez três anos de aula comigo. Ilustrou dois livros infantis, todo na Aquarela e Lápis de Cor. E depois eu fiz ela entrar no... Incentivei, fiz, né? Incentivei ela entrar na Belas Artes aqui do Paraná e ela se formou em pintura. E hoje está lá. Ela é aposentada, fica pintando os quadros dela, fazendo exposição. Fez porque quis, porque gosta, porque é legal, porque é divertido. Né? Ó, o Felipe. Já fui chamado para fazer o banner da festa junina da escola. Fiquei desde manhã até a tarde fazendo. E no outro dia a professora me deu um lanche e uma coca. Ó! Que massa, hein? Legal. Até que foi boa, porque eu estava no sétimo ano. Então, olha que legal. Esse relato aqui do Felipe é legal. Porque me lembra a minha história quando eu tinha 15 anos, 14 anos, alguma coisa assim. E eu também fiz um trabalho para uma professora de educação física, que eram umas lonas, assim, de 10 metros de comprimento. e eu tinha que fazer umas figuras, umas silhuetas de pessoas dançando. E era no spray, no spray prateado. E eu fiz. Eram seis lonas. Eu fiquei uma tarde inteira desenhando na mão livre e tal. Tinha que fazer as... Dava aquela sprayzada, assim. Aí ia lá na arquibancada, olhava aquela lona de longe e falava, não, precisa colocar mais um braço mais comprido aqui, um negócio mais ali. E fiz assim, free hand, não tinha desenho. Era, tipo, na mão mesmo. diretão. E eu nunca tinha trabalhado com spray. Fiz. Beleza. Entreguei. Foi o festival de dança. Sucesso. Duas semanas depois, ela chegou para mim e falou assim, Guilherme, meu nome é Guilherme. Guilherme Bevilacqua, por isso que é lá. Aí ela falou, Guilherme, estou aqui um cheque, R$27,50, foi um pouco melhor do que a Coca e o Lanche, e porque sobrou o dinheiro do evento e eu vou te pagar pelo que você fez. Meu primeiro desenho, meu primeiro dinheiro que eu depositei no Banco do Brasil na época, na continha que eu tinha no Banco do Brasil, Kids ainda, que era um cartãozinho, acho que era um cartãozinho azul que tinha a minha foto ainda. Já botaram dislike? Eu fico triste, só tem um hater, só tem dois hater. Os haters, ele vem aqui, dá um dislike, vai embora. se você é macho, fala aí no chat, fala que você não gosta de mim. Vem aqui tomar um café e um pão de queijo, você vai gostar de mim. que o dislike pega, quadrinhos, explica bem. Will Eisner, bem lembrado, Tainá, o Cristiano falou de quadrinhos, vai estudar o Will Eisner, que ele tem a arte sequencial, eu tenho esses dois livros, estão aqui, quadrinhos e arte sequencial, e o outro se chama narrativas gráficas, do Will Eisner. E um outro livro que você pode pegar, que está aqui também na minha estante, desvendando quadrinhos, desenhando quadrinhos e reinventando quadrinhos. Essa é a bibliografia básica para quem quer entrar no mercado de quadrinhos. E eu vou indicar um cara também, que você pode entrar em contato pelo Instagram, entra em contato com ele, fala que você é meu amigo. José Aguiar, tá? Cristiano fala com o José Aguiar, que é um quadrinista aqui de Curitiba, que trabalha muito com agente internacional. Já fez quadrinho para a França, para a Espanha, foi uma porrada de coisas assim. Ele trabalha muito para fora com quadrinho. E ele foi um dos caras bons aqui, que deu aula em Curitiba, de quadrinho na Gibiteca. Esse cara é bom. Deu uma boa aula, um bom professor. Fala com ele e fala que você é meu amigo. Gustavo Henrique fala, o meu sonho é ver minhas ilustrações no mercado publicitário, sendo mostrado por várias marcas. Esse sonho eu realizei. Eu queria ser um ilustrador, eu queria ter meu desenho no outdoor, né? E eu realizei esse sonho. Quando eu trabalhava, tanto como ilustrador, como animador, mas quando eu trabalhava como animador na Amazing Graphics Brasil, eu fiz mais de 100 vídeos publicitários, né? e alguns muito mais, assim, 2D, 3D. Alguns de varejão, assim, tipo esse, é hoje, né? Nadajú tecidos, três parcelas disso aqui. Tipo eu falando do curso agora, 12 parcelas de 67,91. Faça o curso do Láqua. O Láqua está disponível. Venha para o curso do Láqua, dão o cacete. O curso é muito legal. Tem oito módulos, tem dois laboratórios, tem 20 aulas gravadas falando de ilustração e o mercado da animação. Tem o módulo de... para você virar ilustrador profissional. Você ganha ainda um troféuzinho faixa preta. Você ganha ainda um sketchbook personalizado com a turma do Popeye. Tem uma âncora em baixo relevo. Tem aqui um Popeye desenhado por ele. É só hoje. As inscrições abertas 12 vezes no crédito de 67,91. Você paga à vista no boleto ou no Pix por 6,97. Amanhã tem boleto parcelado. Para quem estava esperando o boleto parcelado, amanhã tem boleto parcelado em 1 mais 12 de 67,80. Certo? É o carro da pamonha que está passando. Então isso é varejão. Mas eu fiz muito anúncio publicitário para a HSBC, para o HSBC. Muito bom. Pediram para imitar o Silvio. Sempre pedem para imitar o Silvio. E eu acabo ganhando umas pizzas por causa disso. Ganhei um dinheirinho no Superchat. Esse tipo de coisa. Mas tinha uma época que foi minha mãe que me ligou porque ela falou assim nossa, eu já vi dois anúncios, dois filmes, dois comerciais, como se diz. Mas é filme publicitário. Eu vi dois comerciais teus porque ela viu um do Minimax, que era regional aqui, um mini mercado de Curitiba. E ela viu um do HSBC que eu fiz. E tinha uns da prefeitura também, muito massa, sacadas muito boas, que eu também animei. Eles estão no meu canal do Lá com a Parla, no YouTube. Tem várias animações lá, didáticas, publicitárias, curtinhas. Tem várias coisas que vocês podem ver. Tem material lá. Eu só coloquei os que ficaram melhorzinhos. Eu não coloquei tudo porque eu até perdi o resto. Eu não ia colocar o anúncio de varejão porque não é a minha intenção. Lucas Garcia. Quero agradecer ao Lucas Garcia, meu aluno do Mestre Ilustrador. Você vê esses alunos queridos. Me mandou um açaí aqui. Um açaí com leite condensado, leite ninho e banana. Obrigado, Lucas. Já vou aqui, dar uma garfada aqui, uma colherada para... Pô, não mandaram a colher, cara. Sacanagem. Mandaram a colher. Mas tudo bem. Vamos ver. 2023 está aí, galera. Passa voando. Dá tempo de você fazer o Dom é o Cacete. Dá tempo de você fazer o Gigante Ilustrador, que você tem dois anos de acesso. Dá para fazer o de marcador, que já está acessível. Você pode comprar ele como aluno, com desconto. Se você for aluno do Dom é o Cacete, você compra o curso de marcador, que tem 12 aulas exclusivas. Não tem curso igual a esse. Não tem, não achei. Do jeito que eu gravei, com a quantidade de aulas, as técnicas que eu trago, técnicas mistas, com o marcador, falando de criação de personagem gestual, por 297, para quem é aluno do mestre. Para quem é aluno do Dom é o Cacete, para quem é aluno do Gigante, também, com desconto. Aí você faz o curso que eu vou lançar de hachuras, você faz o de livro infantil que eu vou lançar, você faz o de cartão de humor, também, que eu vou lançar em 2022. E aí você faz o de animação em 2023. E aí pronto, meu amigo. Você vai dominar o mercado. Olha só, a Lisa foi boa. Falou um negócio bem legal, Lisa. Tem outra coisa que quero experimentar. Fazer um personagem com ilustração tradicional para um game mais artístico. Isso aí é um mercado muito pouco explorado. Por quê? Porque demanda essa dedicação, a qualificação na arte tradicional. Você pega, por exemplo, o... Ai, o livro dele até está aqui. Estava aqui, eu não estou usando mais ele. Cuphead. Cuphead. Fiz algumas lives falando do Cuphead. O Cuphead foi feito em 2017, todo animado, à mão, na mesa de luz, no 2D. Feito lá em arte, ou seja, colocado o desenho animado, colocado uma folha em cima, feito o ink, todo em caneta nanquim, da Copic, que, por acaso, foram mais de 50 canetas, se eu não me engano. Acho que foi mais até, 50 ou 100 canetas. Tem make-off no YouTube. E... E depois ele foi pintado Photoshop quadro a quadro. Cara, animal. Eu não consigo jogar esse jogo, primeiro que ele é difícil, depois porque eu fico olhando as animações, assim. Então, eu prefiro que alguém jogue e eu fique olhando, porque é muito legal. Muito legal. Outro que é 2D. Eu fiz um jogo, a mão, quando eu trabalhava na PUC, num projeto chamado BPID, um projeto da Apple, que trabalha com universidades para desenvolvimento de aplicativos e jogos. E eles... Eu era o diretor de arte de uma equipe de 15 alunos. E a gente era responsável por fazer os jogos dos programadores. Então, os programadores vinham com o briefing, né, do jogo, e a gente fazia toda a arte, todo o layout do jogo, tudo, né, o splash art, tudo. Era bem legal. Gostei de trabalhar com isso, achei bacana. Ó, fiz as bases com o barbeador? Não, não fiz as bases com o barbeador. Minha cara sempre foi assim, certo? Minha cara sempre foi assim, limpinha. O que aconteceu é que eu tava fazendo o cosplay do Walter White, do Breaking Bad. Entendeu? Eu só não raspei o cabelo porque minha esposa não ia deixar. E também porque não ia dar tempo de fazer o cosplay em julho. O próximo cosplay, que precisa de um pouquinho de cabelo. Tá? Ok. Pô, vou mudar o nome dos navegadores. Eu gostei dessa ideia. Colombo é um navegador? Colombo é um navegador. Eu vou criar um curso de formação de navegadores chamado Colombo Ilustrador. Anota aí, João. Colombo Ilustrador. É o curso de formação de navegadores. Você pode ser um navegador? Pode. Se você fizer o Dom ao Cacete, pegar a faixa preta, pegar o seu troféu, fazer o gigante ilustrador e ter um portfólio profissional. Tá? E aí você passa pelo nosso curso de formação com a doutora Aline Vombaten, que tem o módulo extra bônus no Dom ao Cacete com a jornada, as 10 segredos da jornada ilustrador. E aí você vai ganhar dinheiro dando aula de ilustração dentro do meu curso. Quanto tempo isso leva? Um ano, um ano e meio mais ou menos investido. Depende da tua dedicação. Ah, e é bom fazer a mentoria comigo também. Tá? A mentoria acho que sai agora em agosto. Quantos cursos você tem? Até agora eu tenho o curso Dom ao Cacete, que é esse curso para formação de ilustradores tradicional. Tenho o gigante ilustrador, que é um curso para formação de profissionais para o mercado da ilustração, seja um curso para você aprender a negociar a ilustração. Lá tem aula de direitos autorais, aula de contrato, aula de posicionamento digital, aula de como fazer um projeto para lei de incentivo, como lidar com agências publicitárias, como lidar com o mercado de design, como... Tem uma aula bônus de como vetorizar um desenho do zero no Ilustrator. Isso é uma aula de duas horas. Tem uma aula com um case de um ilustrador chamado Davi Calil, que é um amigo meu, lá de São Paulo, da aula da quanta, que ele gravou para a gente duas horas só falando como fazer um projeto de financiamento coletivo pelo Cartarse, mostrando três projetos dele que foram aprovados. Então, na prática, ele te dando o ouro, entregando o ouro, faça isso, 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 e você vai ter um projeto aprovado. Tem um curso de materiais que dá para a gente vai vender separado. quem quiser fazer só o curso de materiais, que ele está dentro do Dono Cacete, são quatro aulas ensinando grafite, aquarela, lápis de cor e nanquim. E aí tem o curso de marcador, vai sair o curso kits também. Aqui não tem, aqui a coisa funciona a 100 por hora, 200 por hora. Professor, gostaria de desenhar, aprender primeiro e publicar um quadrinho autoral com personagens autorais, mas nem sei por onde começar. Tenho medo de perder o direito sobre os meus personagens. Primeiro, entra no meu curso. Primeiro entra no meu curso. Aprende a desenhar, que é o que você falou. Primeiro eu preciso aprender a desenhar. Então eu te ensino a desenhar. Daqui a dois meses você vai estar desenhando. Aí a gente vai trocar uma ideia durante um ano, fazendo aulões ao vivo, para você tirar as suas dúvidas, para você desenhar mais ainda comigo, com a minha mentoria coletiva, e aí você vai conseguir achar o teu traço autoral. Vai criar os seus personagens, vai criar um roteiro, vai registrar ele na Biblioteca Nacional. Hoje em dia se registra online, é em outro lugar. Eu tenho que assistir a aula do gigante lá, que o advogado que deu aula para a gente fala sobre isso. Você pode registrar num site, é bem simples, e você paga uma taxinha bem pequenininha. E aí você vai entrar no Catarse, e vai fazer um financiamento coletivo, e vai publicar o teu quadrinho, e vai ser conhecido no Brasil inteiro. Esse é o caminho. Aliás, o caminho do ilustrador independente, ele é muito mais legal do que o ilustrador contratado. Olha aí a Suê, em 2021 eu falo que eu vou viver de artesanato, e de ilustração também. Professor, tem ilustrações com carvão para o estilo desenho cartoon? Tem, tem. Deixa eu ver, aqui na minha parede. Esse aqui, essa árvore aqui, é carvão colorido. A Deron tem uma linha do colored charcoal, charcoal colored, uma coisa assim, que é carvão colorido. Fiz com carvão colorido esse. Bem legal esse material. Will Weissner, sensacional, como é o processo de envio do desenho tradicional para o cliente na ilustração infantil? Boa pergunta, Letícia. Depois que você faz, eu já fiz vários livros, depois que você faz, é legal você ter alguém que sabe tratar a imagem, escanear e tratar a imagem. Ou você se qualifica nisso. Então, você escaneia a imagem e você trata a imagem no Photoshop. E aí, o importante no processo do livro infantil é fazer uma prova gráfica com a gráfica, com o papel que vai ser impresso. você faz provas gráficas, você paga para fazer essas provas gráficas e aí você compara a prova gráfica com o original. E daí, quando você vê que a impressão gráfica está batendo exatamente com o original, daí você libera o projeto gráfico para a gráfica imprimir. Mas esse processo não é todo mundo que paga para fazer, não paga para ver. Esse é o processo que eu estou falando para você, é o processo ideal. mas no mundo real às vezes eles pegam gráfica pequenininha, eles escaneiam do jeito deles num scannerzinho qualquer e bota lá e às vezes sai estourada o livro. Eu tenho vários livros publicados que fizeram desse jeito e simplesmente eu não tenho nem vontade de mostrar a eles porque jogaram o meu trabalho no lixo. Boa noite para o Sor, tenho 43 anos, você acha que ainda dá tempo para ter um sonho de ser ilustrador? Olha, Douglas, eu falei no início da live, eu já tive aluno de 64 anos, a Jussara Siqueira, aluno de 51 anos, Roberto Sabatella, hoje é ilustrador de livro infantil, já está com três livros infantis, é professor da Positivo aqui em Curitiba, e a esposa dele faz as aquarelas do livro dele, livros na área do espiritismo que ele faz com histórias do Allan Kardec para crianças, tenho agora a turma que abriu agora da turma 6 do Dono Cacete, tem alunos de 40, alunos de 52, alunos de 51, tem vários alunos que estão aí se dando oportunidade para começar, nunca é tarde para começar, tá? Eu um dia, já estou com quase 40, eu espero até o final da minha vida, não sei quando, realizar o meu sonho de tocar violão, esse é um sonho que eu tenho, já comecei várias vezes a fazer aula de violão e tive que parar por N motivos, mas um dia eu vou conseguir, tá? Vamos lá. O curso é uma introdução à animação para o sor? Sim, Nelson, é uma introdução. que marca de folha você indica? Depende, depende do que você vai pintar. Onde entra a técnica com gravão na ilustração? Que já não é algo tão comum, creio. Não, não é algo tão comum, mas livro infantil feito no carvão, nunca vi. Seria uma boa técnica para fazer um livro infantil. Muito bom. Agora, é muito usado em desenho de estúdio, assim, né? De no artístico, porque é um material rápido de você trabalhar para pegar o no artístico. Deixa eu ver aqui a coisinha aqui para a galera do Instagram aqui. Queremos tomar um café com lágua ou hate. Mano, venha todo mundo tomar um café quando a pandemia estiver legal aí e o meu ateliê vai estar aberto para todo mundo. Só me mandar uma mensagem falando, ó, qual que é o endereço e vem aqui comer um pão de queijo. Essa coisa de negociação é complicado mesmo. Já levei calote por um desenho de 12 horas. Sim. Então, já levei alguns calotes também. Como você cola seus trabalhos na parede? Com fita crepe. Em vez de gastar dinheiro com moldura, eu gasto dinheiro com livro e os equipamentos que eu mostrei no meu stories. Hoje eu fiz um stories bem legal, galera. Assista lá. É para dar umas views lá, né? Para dar uma força. Mas assisto stories para vocês verem como que é o meu estúdio por trás das câmeras. Eu mostrei aqui meu estúdio, computador, meu telão aqui, o meu stream deck onde eu faço as lives, onde eu mudo as câmeras. Aqui, ó. Câmera de topo está desligada. Eu vou ligar ela aqui para vocês verem. Vou ligar aqui. Vamos ver. Cadê a minha câmera de topo? Ah! Espera aí. Só trocar a bateria aqui rapidinho. Ah! Pronto. Agora vai funcionar. Espera aí. Aí, foi. Aí, câmera de topo está ligada. Funciona? Funcionou. Está aqui a minha mesa. Isso aqui, minha mesa não é de madeira. Isso aqui é um vinil fotográfico de alta resolução. Tá? Para eu coloco aqui para tirar foto, para ficar bonito, né? No Instagram, as coisas. Isso aqui, ó. O sketchbook que vai para a turma, tá? Da turma 6, o sketchbook do Popeye. Tá? Está aqui o troféuzinho. Está aqui meu Harry Potter. Eu estava fazendo pastel seco hoje à tarde. Estava pintando com pastel seco. uma ilustração que eu vou retomar uma ilustração que eu vou retomar nas lives aí. Fiz só um pedacinho aqui da madeira do tronco só para ver como que eu ia fazer o rendering do tronco aqui. Então, isso aqui já é um spoilerzinho aí do que vem pela frente. Tá? Vou abrir uma live para ensinar vocês a fazer pastel. Beleza. Aí, aqui eu aperto, ó. Pip. Ó. Eu falando com a mesa de topo. Posso desenhar aqui enquanto eu falo. Ou assim, ó. Side by side. Fica aí o mais bonito na tela aqui. Eu desenho um pouco menor. Certo? Então, isso aqui é um aparelhinho que eu comprei que fica ali mudando os botãozinhos. Antes eu fazia aqui no mouse. Tinha que abrir um software, mexia no mouse e tal. Então, a gente vai investindo, né? Assim como vocês estão investindo em material. Aliás, por falar em material, deixa eu falar uma coisa. Mais um anúncio aqui do Carro da Pamonha. Quando você se inscrever no Dom Cacete hoje até, não, até sexta-feira. Mas se inscreve hoje. Não deixa pra depois. Por 12 parcelas de R$67,91. Você vai ganhar um desconto na Desyna. Um cupom de desconto de 20%. 20%, tá? Em toda, toda, toda linha de materiais deles. E eu conversei com o Fábio da Desyna e ele me passou uma lista de links de materiais básico, intermediário e avançado pra você ver o que o teu custo-benefício, até onde o teu bolso pode ir. E você pode escolher qual material você vai comprar. Não precisa ter material profissional pra fazer meu curso. Você pode fazer com material básico. Você pode fazer um curso com uma pentel, por exemplo, uma aquarela pentel. 36 cores. Você vai pagar aí R$40, R$50. Super barato. O material vai durar aí três anos na tua mão. Certo? Então, ainda tem esse bônus, né? Dos 20% que eu tinha esquecido. Tá? Onde está o Heisenberg? Foi preso pelo Henk. Tenho 54 anos. Estou quase obtendo a faixa preta. Olha aí o Robson. O Robson que vai ser um ilustrador de vida infantil. e a gente vai ouvir falar dele, hein? Ou eu vou indicar uns livros pra ele fazer também. Felipe Morão. Ah, o Felipe Morão tava dando bronca na galera. Legal. Felipe Morão não sabia nada de ilustração antes do curso. Só rabiscava. Agora já tem ilustração em uma capa de álbum. Ilustração para um conto e faço parte da Danice. A revista Ilustração Digital. É verdade. Quem participa do Gigante Ilustrador tem uma revista do Gigante Ilustrador criada pelos alunos. Uma revista para ilustradores e para o mercado profissional pra captar futuros jobs. Então, uma revista online, distribuição gratuita, que acontece uma vez por mês e ela fica à disposição pra todo mundo fazer o download. Só acompanhar lá arroba lavanderiaeditora. Lavanderiaeditora. Acompanha a Lavanderiaeditora que você vai ficar por dentro de quando é publicada as edições, você vai receber lives, conteúdos, tudo. É bem legal e ela é desenvolvida pelos alunos do Gigante Ilustrador. Então, se você quiser participar, você também pode comprar o Gigante Ilustrador com desconto. Olha aí, a Patrícia indicando meu curso. Legal. Obrigado, Patrícia. Charlie Lola. Obrigado. Tinha esquecido que era Charlie Lola. E agora pulei os comentários aqui. O Danakial aqui. Acabei de receber o link de um evento que só garotas participam e fazem jogos. Opa, quero aulas presenciais. Cara, é só tomar a vacina que a gente vai desenhar, vai fazer mentoria ao vivo aqui. Eu promovia altos workshops aqui em Curitiba nesses 15 anos que eu fiz de ateliê. Eu fiz workshop com um cara que está dentro do Gigante Ilustrador que é o cara do Canadá. Como é que é o nome dele? Me esqueci agora. Como é que é o nome do cara do Canadá, João? César Dacol. César Dacol, amigo meu, trabalha com efeitos especiais de animação no Canadá. e ele morava há um tempinho aqui em Curitiba e os filhos dele fizeram aula comigo no ateliê. Um cara 10 que ele, enfim, cara foda, ele trabalha com modelagem de, principalmente, alienígenas, de monstros. Quem quiser ver o trabalho dele é César Dacol, César Dacol, depois o João posta o nome na tela aí. César Dacol, ele tem um canal no YouTube, ele fez um desafio de 30 dias gratuito ensinando a modelar no tradicional. E ele trabalha no digital com o ZBrush, cara fodão. Acho que ele trabalhou no Umbrella Academy agora e trabalhou nos filmes longa-metragem que me fugiu o nome. Mas ele participou, fez uma live comigo aqui e com o João no YouTube aqui para os gigantes ilustradores. Ah, ele participou do Stranger Things. Participou do Stranger Things. Então, assim, gigante ilustrador também, esse não tem igual. É legal. Tem cara aí que fica fazendo anúncio que vai ganhar em dólar e não sei o que, lá, lá, lá. A gente fez um curso foda, que a gente promete o que dá para prometer. Não promete só o impossível. Então, vamos lá. Mas dá para ganhar em dólar também. A gente vai botar um módulo só de ganhar em dólar também, para ficar bem completinho esse curso. Rodolfo Simas. Professor, gosto muito de fazer fanart de animes e o meu portfólio está cheio deles. Você acha que isso diminui as minhas chances em uma apresentação por não se tratar de uma criação minha? O mangá diminui as suas chances de entrar no mercado. Só isso. é difícil alguém que tem um portfólio mangá conseguir um trabalho em uma produtora brasileira. Por quê? Porque o mangá é um estilo muito forte, muito marcado, bem japonês mesmo, e que ele tem toda uma indústria dele. Acho que dos mangaká, sei lá o quê. É bom, é bom, é legal, ensina bastante, tem técnica, tem volume, tem gestual, tem tudo que eu ensino no meu curso, mas ele é um modelo, um estilo muito restrito para o mercado brasileiro. Então, quando você vai com um portfólio totalmente mangá, dificilmente uma produtora vai te contratar. Todas as pessoas que eu conheço que foram contratadas, elas trabalham com estilo autoral, com traço autoral, ou quando você quer conseguir um trabalho numa produtora de ilustração, de animação, o que você faz? Você estuda aquela produtora, você vê qual que é o estilo que ela desenvolve, e daí você prepara um portfólio já meio que encaminhado para aquela produtora ou para aquela produtora de animação ou de ilustração. Porque daí eles olham e falam assim, pô, o cara já está pronto, o cara já tem um traço que é meio que casa aqui com nossa produção, então tem uma chance maior de ser contratado. Agora com mangá, não dá. Mas se você quiser entrar no dom do cacete, seja bem-vindo, a gente vai orientar o seu mangá com desenho gestual, com composição, vai ajudar você a melhorar a sua técnica de mangá. Inclusive a gente tem uma navegadora, uma colombense, que é mangaká enrustida. Ela é excelente em hachuras coloridas, a Pathy Santos, mas ela pode te ajudar no seu mangá e pode ajudar você a entender o mangá de uma outra maneira, até com uma combinação do Disney, da Warner Brothers, ela pode dar uma mudadinha aí no seu traço para você entrar no mercado. Legal. O pessoal lembra da live do Duende. Boa noite, queria saber como entrar no mercado de trabalho de concept art, pois não conheço ninguém na área que possa me orientar, você teria alguma dica para me dar? Para entrar no mercado de concept art, você precisa pintar bem, desenhar bem, ter uma boa técnica rápida, uma técnica rápida de criação de personagens, de criação de ambientes, de props, que são os tipos de espada, o baúzinho, as coisinhas que têm adicionais no jogo, na animação, e o concept art, ele é um cara que no art station, você tem que ter um portfólio no art station com esse tipo de direcionamento de trabalho, que é o canal principal de concept art, e, por exemplo, você vai ver em art books de games, que os caras fazem uma vez o personagem e daí eles fazem a variação desse personagem com colete à prova de bala, com colete mais uma jaqueta, com colete mais uma jaqueta e um boné, com um capacete, com uma bota, não sei o quê, eles fazem o mesmo, assim, então o concept art tem que gerar muita alternativa para trabalhar, para poder criar os concepts, então, é isso aí, você tem que ser um super ilustrador e, de preferência, trabalhar, saber trabalhar no digital para poder ter essa agilidade comercial, tá? Vamos ver o que tem no Instagram aqui. São originais ou prints na parede? São originais não vendáveis, não estão à venda, tá? Eles, por acaso, quem participou do leilão teve a oportunidade de comprar originais meus, que eu fiz uma doação para uma ONG chamada Transforme Sorrisos e eu leiloei três originais meus, tá? Que foram para, basicamente, alunos meus que compraram e está aqui para ser enviado, tá? Não, eu vou enviar, mas é que tem alunos que pediram, compraram sketchbooks autografados e com ilustrações e eu estou fazendo essas ilustrações para daí enviar tudo uma vez. Então, não fiquem ansiosos, vai chegar na sua casa com dedicatória, tudo certinho. Entrei para o curso turma 6, 50 anos, tenho muito a aprender, o curso será meu norte, com certeza bastante acertada a minha decisão. Obrigado, Alessandro, pela confiança aí, você vai curtir muito o curso, tá? Você vai crescer bastante com a gente, tá? Fora os aulões aí, conta com a gente, conta comigo. Mangá é muito competitivo, tem que fazer cirurgia nos olhos para tentar enganar que tu és de fora. Professor, já ouviu falar do Gabriel Soares, ele modela 3D, legal. Indicação de aula para criança faz 7 anos. Meu curso de criança vai sair, tá? Magui, papelaria, vai sair, tá? Já está pronto a estrutura, o esqueleto todo do curso, eu vou começar a gravar agora em junho. Eu acho que julho, agosto, ele está no ar já, tá? Então vai sair. Galera, era isso que eu tinha para falar para vocês, compartilhar um pouco da minha experiência, para falar um pouco de sonhos, eu quero avisar que o Daniel já está escalado para ser um navegador do curso Kids, hein? eu quero ver o Daniel daqui a seis meses, um ano, no máximo, ele já dando aula para as crianças do meu curso, tá? E vai ganhar, vai ganhar 1% da venda dos cursos, isso dá bastante dinheiro, a gente vai vender 5 mil cursos aí, vai ganhar bastante dinheiro, tá? Ó, vou abrir aqui o carro da pamonha de novo, para a gente fechar essa live, o carro da pamonha. Eu vou dar sketchbook para todo mundo que se inscrever até sexta-feira, até boleto parcelado, tá? Até boleto parcelado. Estou abrindo isso agora, tá? O João abriu aqui para mim, era só para quem pagasse no cartão de crédito ou no boleto à vista ou no Pix. Está sendo colocado para o boleto parcelado também, tá? É... 1 mais 12 de 68,80, ok? Então, se inscreve. Galera, a aula de hoje, a live de hoje era para falar sobre sonhos, tá? Eu espero que vocês tenham... Vocês tenham muitos sonhos e gravem, escrevam esses sonhos no papel, né? Escrevam em algum lugar para não perder e ter um... Sempre à vista isso e para você poder construir o seu planejamento só a partir do sonho que você planeja, tá? E nesse planejamento coloque cursos, não é só o meu curso, coloque cursos, coloque professores, mentores, tá? Workshops, lives, palestras, eventos, tá? Conferências, né? Tipo Pixel Show, Animamundi e etc. Tá? Façam isso porque é o caminho das pedras, não tem outro caminho. não existe dom. Cara que senta em cima da cadeira e acha que fica lá desenhando sozinho e guardando o que ele desenha lá para ele mesmo e falando, eu sou foda, eu sou foda, porque ninguém desenha igual eu. Já era, tá? Porque um monte de gente já vai passar atropelando esse cara. Esse cara nunca vai ser conhecido, né? Em lugar nenhum, tá? O próprio que um de um dia aí é um cara que batalhou muito, desenha muito, tá? Estuda muito, tem um repertório animal na cabeça, tá? E aí hoje, com quase 50 anos, ele roda o mundo dando palestra, tá? E desenhando. Mas não é do dia para a noite. É muita, muita dedicação. Ainda mais que o cara é coreano, né? Deve só comer desenho, tá? Enfim, obrigado, gente. Obrigado pela participação aí, obrigado pelos meus alunos que participaram da live, obrigado ao hater que deixou o dislike, tá? Isso ajuda no algoritmo, sempre, para distribuir melhor minhas lives. E obrigado a todo mundo e a gente se vê amanhã, acho que vai ter uma live e eu vou desenhar um pouquinho. Acho que eu vou pegar esse desenho do Gnomo, quem quiser ver o desenho do Gnomo sendo pintado amanhã na live, a gente vai conversar mais sobre ilustração e vai pintar em pastel seco o resto da ilustração desse do Gnomo. Vou dar umas dicas aí para vocês como fazer textura de árvore, como pintar folhas, como pintar folhas do outono, tá? E como fazer uma ilustração legal e ganhar dinheiro com isso. Tá bom? Valeu, gente. Obrigado, galera do Instagram. Live amanhã. Compareçam, tá? Um abraço para todo mundo. Valeu, galera galera do YouTube. Se inscreva, galera. Tá aí, se inscreva no curso. Vai gostar. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.